Olá, presidente Jair Bolsonaro viaja pelo Brasil para celebrar os mil dias de governo. Na Bahia, entregou títulos de propriedade rural, um complexo esportivo e trechos duplicados de rodovias federais. No estado de Alagoas, famílias de baixa renda receberam moradias do programa Casa Verde e Amarela. E veja ainda, o Ministério da Saúde amplia o grupo prioritário que vai receber a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Os detalhes a partir de agora, o Brasil em Dia desta quarta-feira, 29 de setembro, está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo do presidente Jair Bolsonaro completa nesta semana mil dias. E para minimizar os impactos causados pela Covid-19 na economia, uma série de ações foram colocadas em prática para incentivar a geração de emprego e renda. Uma delas foi o auxílio emergencial. A economia acendeu o alerta assim que a palavra pandemia entrou para o cotidiano dos brasileiros. Para socorrer os mais vulneráveis, em abril de 2020, o governo lançou o auxílio emergencial. Luciana foi uma das beneficiadas. Ter um auxílio mesmo que pequeno ajuda a gente a, pelo menos, a comprar alguma coisa para dentro de casa, pagar uma conta de luz, ou qualquer outra necessidade que se faça presente no momento dessa situação que estamos vivendo. Ao todo, 68 milhões de brasileiros receberam o auxílio emergencial no ano passado. Foram quase 322 bilhões de reais em pagamentos. Em 2021, o benefício foi renovado, atendendo 39 milhões de pessoas com 44 bilhões de reais. O auxílio emergencial foi considerado um dos melhores e mais efetivos programas de transferência de renda do mundo, atestado, inclusive, por vários organismos internacionais, como o Banco Mundial, a Agência Francesa, a KFW Alemã. Em outra frente, o governo lançou, em 2020, o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, BEM. Criado para preservar empregos, o BEM previa suspensão de contratos de trabalho ou redução de salário e jornada. Ano passado, a medida beneficiou quase 10 milhões de trabalhadores. Este ano, outros 3 milhões e 200 mil acordos entre empresas e funcionários foram firmados. A ajuda também chegou aos pequenos negócios por meio do Pronamp. O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte oferece taxas de juros reduzidas para que os empreendedores possam fazer investimentos ou mesmo manter o capital de giro. Só em 2020, foram emprestados 37 bilhões e meio de reais aos micro e pequenos empresários por meio do Pronamp. Este ano, o programa foi relançado e agora é permanente. O Pronamp foi um programa de crédito bem sucedido e, de novo, foi a primeira vez que teve uma recuperação econômica no país onde metade do crédito foi canalizado para pequena e média empresa. E para celebrar os mil dias de gestão, o presidente Jair Bolsonaro deu início a uma série de viagens pelo Brasil. No interior da Bahia, em Teixeira de Freitas, foram entregues títulos de propriedade rural, um complexo esportivo e trechos duplicados de rodovias federais que cortam o Estado. No assentamento Rosa do Prado, 220 famílias comemoram os títulos de propriedade. Seu Davino, um dos primeiros a produzir por aqui, realiza um sonho depois de 28 anos de sol e enxada. Esse título, ele dá esse direito de você ter liberdade na sua terra, você plantar o que você quer, tomar o dinheiro no banco que você quiser, criar vaca, criar porco, criar aquilo. Você andar com suas próprias pernas sem depender de terceiros. Além do seu Davino, famílias de outros 12 assentamentos foram contempladas na cerimônia de entrega da documentação definitiva da terra. 853 títulos no total em todo o Estado. Para pessoas humildes, pessoas que só sabem viver arando com o suor do próprio rosto a sua terra. O evento também oficializou a inauguração de trechos duplicados nas BR-101 e 116. E novas obras foram anunciadas para a região. Vamos iniciar imediatamente o projeto para a duplicação da 101 aqui em Teixeira de Freitas. Também vamos trabalhar na travessia urbana da 101 em Eunápolis, em Cruz das Almas. O município baiano Teixeira de Freitas também ganhou um complexo esportivo com foco na população vulnerável. Um investimento federal de 3 milhões e 300 mil reais. A Estação Cidadania é o primeiro ginásio da região do extremo sul da Bahia, todo adaptado para crianças e pessoas com necessidades especiais. Aqui serão recebidas mais de mil pessoas para a prática de 13 modalidades olímpicas. É gratificante, presidente, a gente saber que o nosso trabalho, de cada vírgula daquela que a gente mexe numa burocracia para poder destravar um processo, a gente sabe que isso chega na ponta e faz a diferença para cada cidadão brasileiro que está muitas vezes sofrendo dificuldade. E depois de passar pela Bahia, o presidente seguiu para Alagoas, onde participou da entrega de 200 moradias do programa Casa Verde Amarela para famílias de baixa renda. Os módulos 1 e 2 do residencial Doutor Marcelo Pimentel Vilela já estão prontos para morar. As casas têm água encanada, energia elétrica e aquecimento solar para a água do chuveiro. É uma realização de um sonho para esta beneficiária. É muito importante eu chegar, abrir a minha casa e ver tudo lindo e chegar, abrir a janela e dizer a casa é minha. Hoje eu tenho uma casa. Aqui nesse residencial são 400 casas das quais 200 já começaram a ser entregues. As outras 200 vão passar para o nome das famílias beneficiadas em outubro. São 400 famílias, 400 sonhos. Essa é uma marca de um governo sério. Que respeita o povo brasileiro. O investimento do governo federal no empreendimento é de 13 milhões e 600 mil reais. A cerimônia de entrega das chaves contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro, que falou sobre a importância da casa própria para uma família. Eu fico imaginando a alegria dessas pessoas ao receberem as chaves da sua casa própria. Porque quando eu tinha 30 anos de idade, isso faz muito tempo, é que meu pai também recebeu pela primeira vez as chaves da sua casa própria. Realmente, a alegria, o sentimento de garantia é muito grande. Isso não tem preço. E agora cedo, o presidente Jair Bolsonaro embarcou para a Boa Vista Roraima. Quem está lá e tem os detalhes ao vivo para a gente é a repórter Priscila Kersh. Oi, Priscila, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. O presidente da República, Jair Bolsonaro, chega daqui a pouco à Boa Vista para a cerimônia que celebra os mil dias do governo. Está previsto um balanço das principais ações até agora e algumas entregas com a participação de ministros de Estado. Duas solenidades se referem à questão energética em Roraima. Será inaugurada a usina termoelétrica Jaguatirica 2, primeira usina a gás natural liquefeito do Estado, com a expectativa de reduzir em 35% as emissões de gás carbônico derivadas da atual geração a óleo diesel. O presidente da República também irá lançar a pedra fundamental para a construção da linha de transmissão de 715 quilômetros que vai interligar Roraima ao Sistema Nacional de Produção e Distribuição de Energia Elétrica. Além disso, será realizada a assinatura do contrato de concessão dos aeroportos de Manaus, Tefé e Tabatinga, no Amazonas, Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no Acre, Porto Velho, em Rondônia e Boa Vista, aqui em Roraima, leiloados em abril deste ano. Volto com você, Renata. Obrigada, Priscila, pelas suas informações. Lembrando que a TV Brasil vai transmitir ao vivo essa cerimônia. Em dois anos, o programa Vigia de Combate ao Crime Organizado nas Fronteiras apreendeu no Mato Grosso do Sul, na divisa com o Paraguai, mais de 900 toneladas de drogas. As ações do programa são coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O programa Vigia de Segurança de Fronteiras está presente em 15 estados e neste mês completou dois anos de atuação no Mato Grosso do Sul, estado que faz fronteira com o Paraguai, No período, foram presas mais de 3.300 pessoas e apreendidos cerca de 3.000 veículos, mais de 400 armas e várias toneladas de drogas. Esse resultado representa em números, números expressivos, já de mais de 900 toneladas de drogas apreendidas e um prejuízo estimado na ordem de 1,8 bilhão de reais aos criminosos. O governo federal investiu em dois anos mais de 1 milhão e 300 mil reais em capacitações de policiais e cerca de 130 milhões de reais em aquisições de equipamentos para dar suporte às equipes em campo. Nós já temos já previsto de investimentos agora para o estado do Mato Grosso do Sul, só agora no segundo semestre, a ordem de 16 milhões de reais. Só em viaturas o programa vai estar entregando às unidades que participam dessa operação mais de 55 viaturas. São equipamentos, placas, OVNs, que vão estar ajudando ao nosso operador de fronteira no combate ao crime organizado. O Ministério da Saúde ampliou o grupo prioritário para uma dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Agora, todos os brasileiros, a partir de 60 anos, vão poder receber uma dose extra do imunizante. Com mais de 550 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 contratadas, o governo ampliou o grupo que vai receber uma dose de reforço do imunizante. Agora, o Ministério da Saúde vai atender aqueles com mais de 60 anos. São cerca de 7 milhões de brasileiros nessa condição. Poderão tomar a dose de reforço aquelas pessoas que tomaram a última vacina há pelo menos seis meses. A aplicação do reforço já começou e deve ser feita preferencialmente com o imunizante da Pfizer. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 91% da população adulta já tomou pelo menos uma dose da vacina, o que fez com que a média de casos sofresse queda. Desde junho, quando os índices da pandemia começaram a cair, a média móvel de casos e óbitos pela doença já reduziu mais de 70%. 23 estados já estão com a taxa de ocupação de leitos abaixo de 50%. E atenção microempreendedores individuais. O prazo para regularização das dívidas com a Receita Federal termina amanhã, 30 de setembro. Quem ficar inadimplente poderá ter o débito incluído na dívida ativa da União. Este ano, a artesã Priscila se tornou uma microempreendedora individual e fala das vantagens de sair da informalidade. Ele veio facilitar porque eu posso prestar serviços e posso emitir nota fiscal, sendo que aí fica mais fácil para as pessoas contratarem a gente para determinados tipos de serviço. Ronei também é microempreendedor e tem uma dívida de 3 mil reais. Ele sabe que se não regularizar a situação, o débito será inscrito na dívida ativa da União, com acréscimo de até 20% a título de encargos. Agora a gente tem que pagar imposto, não tem para onde correr. Assim como o Ronei, cerca de 4 milhões de contribuintes estão em débito com a Receita Federal. O MEI na adimplente, por mais de 12 meses consecutivos, deixa de usufruir dos benefícios como aposentadoria, pensão por morte, auxílio maternidade, auxílio por incapacidade temporária. Além de não poder contratar empréstimos e financiamentos, limite de cheque especial e ainda a participação em licitações públicas. Pode ainda perder o plano de saúde. Além dos riscos, obviamente, junto à Receita Federal do Brasil, com a possibilidade de inscrição na dívida ativa da União, no caso de irregularidades, ela também corre o risco, junto à operadora de saúde, ter seu plano cancelado. Por quê? Porque a inatividade do seu CNPJ caracteriza a falta de elegibilidade para permanência no plano de saúde. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Uma ótima quarta-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri